ORA PEOPLE! COMO É QUE? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Câmbria Ok, eu sou o Mr.Dog e estamos aqui no site novo Um site de apostas, um vídeo patrocinado pelo OpenCS GO Espero que gostem deste vídeo, gostem das minhas luzes lá atrás E não é nada de especial, por um móvel para trás E vai ficar os stylegamers que conseguiram uma parceria com o OpenCS GO Eles vão nos dar em dólares e a gente vai poder gastar os 100 dólares no site deles E vamos ver se a gente tem sorte Um site muito fácil de utilizar, é muito simples Tem umas armas, umas armas não Umas caixas brutais E a preços muito bons Portanto, vamos começar Vocês aqui do lado esquerdo podem ver que têm drops online Sai ao qual anda a tirar E agora vamos ver caixa a caixa Uma por uma Ver o que traz e o que não traz Bem, vamos começar aqui pelas M4, a Elite Vamos ver o que é que ela pode trazer Vamos aqui ver, traz até coisas acessíveis Eu gosto E esta caixa custava 44 euros e agora custa 29.99 euros Eu acho que compensa pessoal Ou então não, vai dependendo da sorte de cada um também Portanto, para mim chama muito a atenção Já devem ter reparado Certeza absoluta que vocês não repararam Por amor de Deus Vejam-me este valor Ou este aqui em baixo 1.99 Caixa chama-se Ultravioleta Daqui de baixo E dali de cima chama-se Fate Ela custava 9.99 e agora custa 5.50 Oh my god Cá debaixo custa 1.99 E traz 1, 2, 3, 4, 5 Com a Amazon dessas 5 3 podem ser fact Oh my god É brutal Brutal Portanto, como é que a gente vai começar? Vamos começar... Olhem estes Pessoal eu fico muito chitado Olhem-me este valor Custava 6.99 euros Custa 2.49 euros Neste caso são dólares Esta sim já é um risco grande Não é Acaba por não ser um risco grande Porque a gente vamos a gastar 2.50 euros Pá Pode ser aqui um bocado lixo E tal Esta só dá a fara Mesh Award Unleo Pronto Até aqui há menos award Acaba por ser um bocado lixo Mas de resto vou usar mais Mas pronto Vamos começar Digam aí nos comentários Que caixas é que queriam que eu abrisse Até 100 dólares Só temos 100 dólares para gastar Portanto digam-me nos comentários Que queriam que eu abrisse No próximo vídeo Portanto Hoje vamos começar aqui pelas Fate Eu estou aqui mais... Temos mais caixas Temos mais caixas Temos as Crazy Cases Vocês podem ver Vocês podem entrar Vai ficar aí o meu link do site Portanto Cliquem e utilizem Que ajuda-nos bastante A nós Cliquem no link Não te esqueçam Continuando Temos as Cheat Cases Por acaso não tinha que buscar as Cheat Cases Uuuui A Cheat Cases A Cheat Cases É 79 dólares A Cheat Cases É muito boa Portanto Vamos voltar atrás Eu sei que eles tem aqui umas caixas Muito muito baratas Portanto vocês tem aqui Umas a 0.20 centimos 30 centimos 40 centimos 14 centimos Claro Estas caixas não são aquelas caixas Que trazem grandes armas Aqui adicionar fundos E podem utilizar A Paypal Visa Visa Mastercard G2A Pay Ou Paypal Vocês vêm aqui pagar agora E isto automaticamente Vai vos levar para a Paypal Ou para vocês como querem fazer o vosso pagamento Também podem pagar Pay by Steam Skins Podem pagar com as vossas skins Vocês vêm aqui Utilizam Fazem login E isto provavelmente irão Às vossas skins Agora também que eu saio daqui Como puderam ver também podem adicionar as skins Aqui no Pay by Steam Portanto Têm aqui estas caixas E tal Podem utilizar Já vimos que podemos também adicionar fundos Entre promote code Podem ativar o code Portanto Podem pôr aqui O meu referral link Será este Vocês vêm aqui E este será o referral link Que está na descrição Que vocês podem utilizar E aqui em cima Não se esqueçam de pôr O vosso trade de trocas O vosso trade da Steam Que é para poderem fazer as trocas Vamos deixar-nos estas conversas Aqui de lado direito Também têm Caso tenham precisem de ajuda Que alguma coisa corre mal Ou assim Vocês têm aqui de lado direito O welcome to Welcome to OpenCSGO Vocês podem pôr o vosso name O vosso mail Que eu neste caso vou pôr blur Se me lembrarem Acho que este é o meu mail Não me lembro gmail.com Pronto E aqui vocês conseguem falar com a dona Kate Isto provavelmente será Falsos estes nomes E estas imagens Será um bot A falar com vocês Ou mesmo uma pessoa Mas acho que é mesmo uma pessoa Porque eu já tive aqui Já tive que entrar em contato com ele E eles responderam-me rápido E eficaz 5 estrelas O suporte Portanto Até hoje não tenho nada a queixar Portanto Vamos nos deixar de conversa Eu estou muito excitado Ficou alguma coisa por explicar? Digam nos comentários Que no próximo vídeo Explique com mais calma Mas eu estou muito excitado Porque eu quero abrir caixas Vamos a isso Vamos mas abrir caixas Este vídeo só é de 10 minutos Portanto Vamos aqui Vamos aqui já para as fade Vamos aqui abrir uma caixazinha Vamos ver o que é que nos vai sair Assim já para começar Sai-me é isso É isso Vender por 0,21 Vamos vender isto Isto para nada Vamos testar novamente Só mais uma vez Não Era uma barba de foda Não quero Vamos a ver outra Portanto Vocês agora aqui devem conseguir ver as vossas skins E podem ver Podem fazer vendido Vender por 1,01 Ou vender tudo por 1,01 Portanto Esta já foi vendida Esta a gente já não consegue E podem também depois Retirar as armas Mais tarde Portanto Vamos enviar Vem aqui enviar Vem aí Clicam aqui enviar Introduz o teu mail Parabéns A tua transferência Se podem pôr E ele faz o pedido Vamos aqui agora voltar ao site Vamos aqui abrirmos os 5 euros Vamos abrir só mais uma Só mais uma Ah não Qual que a gente estava a abrir Agora perdi-me Perdi-me Achávamos abrir a fade Não era? Vamos abrir mais uma vez a fade Vamos a isso Vamos a isso Tem que sair Tem que sair Estava aqui com esse frio Tem que sair uma faca Por amor de Deus E sai outra vez Ah puta Homem 6 euros Uh 6 euros Já compensou Já compensou Já compensou Vamos a compensou Vamos tentar novamente Não Vamos abrir outra caixa Vamos experimentar aqui A ultravioleta Compensou só uma vez ali Portanto Vamos abrir a caixa E vamos ver se sai algo E só sai lixo Puta que pariu Eu não tenho sorte nenhuma Mano Oh meu Deus do céu Mano Fuck you Mano Fuck you Mano Mais uma vez Vamos testar-me a grátis Vocês podem também testar a grátis Mas para que é que eu quero uma mac10 Mano Mas para que é que eu quero uma mac10 Mano Joga com isto Mano Vender isto Mano Quero isto para aqui Mano Oh my fucking god Vamos abrir o que agora? Temos aqui as a capa que é 0.9 Vamos abrir uma só para ver se calha-nos algo Vamos ver se a nossa sorte muda Ah puto E só sai safari e mexe Mano Só sai safari e mexe Mano Vamos mudar aqui Vamos aqui para as caisardens Vamos ver como é que corre as caisardens Puto Glock 18 Como é que eu quero uma Glock 18 Oh my god Oh my god Puto Puto Assim 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 fica muito complicado Assim fica muito complicado Temos estas duas caisardens Que é as terroristas e as contra terroristas Vamos ver o que é que isto nos pode dar Vamos experimentar esta caixa Pode ser que eu tenha fã nesta caixa Eu tenho fã nesta caixa Eu tenho fã Ou não tenhas muita Oh my god Oh my god Moço Vamos voltar às fade Eu estou confiante que é agora que me vai sair uma fade É agora pessoal É agora que me vai sair uma fade Uma arma fade É agora Puto E sai outra vez esta merda desta maxi Oh my god Mano se estou a brincar comigo Se estou a brincar comigo Mas eu Eu nem assim tenho sorte para abrir caixas meu Eu nunca tive sorte pessoal Eu nunca tive sorte neste tipo de coisas Nunca Para no raid Oh my fucking god Oh my fucking god Vamos mudar de caixa Que já me está a zear Vamos mudar de caixa Vamos aqui para as zeus Vamos abrir uma zeus Que pode nos dar uma medusa Uma holo E umas luvas Eu não gosto de luvas Para mim as luvas é lixo Acho que era desnecessário Oh my god Eu tenho uma elite build Para que é que quero uma elite build Expliquem-me para que é que quero uma elite build Vamos às elite Será que eu penso em ir às elite Vamos uma elite O que é que pode ser na elite? Lixo né? Boa é lixo Portanto Ai concentra-te Vamos aqui Testar aqui uma caixa diferente Temos aqui as 3 eras E no botão de 9 Que ainda não testámos Também só sai a lixo Vamos abrir aqui estas Estas covertes Covertes E... É isso Ganda a arma Ganda o guê Ganda o guê Pico acima Era a melhor coisa que fazias Oh moço Fuck you Fuck you Man Fuck you Bem Vamos abrir aqui uma caixa cara Vamos nos deixar aqui de conversa Se calhar vamos abrir aqui Falta-nos abrir esta Ainda não abrimos esta Nem esta Vamos testar esta Não, o covert já testei Espera aí Falta-me esta A Classificate Vamos testar aqui a Classificate Para ver se há alguma coisa de jeito Oh my god Vocês estão a brincar comigo Vocês só podem estar a brincar comigo Vocês só podem estar a brincar comigo Só podem estar a brincar comigo Não me sai nada mano Nem assim Nem sendo patrocinado Me sai alguma coisa Eu não tenho sorte para abrir caixas Mano Eu não tenho sorte Mano Vamos testar esta agora A Mile Specs Acho que é assim que se diz Ela tem... É lixo mano P90 Elite Build Pá que é que eu quero isto Alguém pode me explicar Pessoal eu vou abrir esta caixa Eu estou confiando Que me vai sair uma Dragon Lore Eu estou confiando Que me vai sair uma Dragon Lore Uma Dragon Lore Uma Dragon Lore Uma Dragon Lore Uma Fucking Dragon Lore Mano Nada Nunca na vida Para para ai Fia da porra Não compensou A caixa era quanto? 29 euros? 29 euros Compençou Compençou Nice Compençou Alguma coisa que compense nesta vida Fuck you man Fuck you man Vamos continuar a abrir aqui estas Vamos acabar por abrir Temos 15 euros agora Vamos abrir Acabar por abrir as Fade Ai uma Glock Fade Quase que eu sacava uma Glock Fade Vamos abrir aqui outra Violeta Não sai na... Para no raio de uma Faca Mano Custa muito Custa Puto Foco 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 Puta que os... Não sai uma Faca Mano Acabamos a estourar o dinheiro aqui nas Fade Eu quero uma Fade Com tanta Faca Vocês podem ver tanta Faca E não me sai nada Para no raio Oh man Fucking Não sai uma raio de uma Faca Mano A sério Puto Eu sou um gajo... Eu sou um gajo... Eu sou um gajo mais azarado ao face da Terra Mano Bem É a última caixa Puto É a última caixa Eu tenho fé Que vá sair uma Faca Na última caixa Vamos a isso Vamos a isso E não me estão a ver Não me estão a ver Não me estão a ver É agora É agora Uma Faca Caralho Puta que pariu Mano Não sai o raio de uma Faca Mano Uma Faca Mano Uma Faca Mano Será que custa muito abrir uma... Sair uma Faca Mano Custa muito sair uma Faca Mano Aqui Eu estou muito... O meu coração está muito a mil Ainda não saiu nada Abrir uma caixa Para! Oh my god Oh my fucking god Não sai nada Quanto é que eu tenho? Ainda temos 55 cento Vamos abrir aquelas caixas mais baratos Dá para ver o que é que sai? Ou então não Vamos ver Vamos aqui uma destas ver o que é que eu posso tirar Lixo só né Só lixo Aqui na Itália Itali Das doi Das doi Não, eu não vou tirar nada disto só Porque estou sabe... Coisas baixinhas Aqui para esta Dá para abrir esta Abrir a caixa Vamos a ver então Eu não acredito Eu não acredito Eu tive direito a 100 dólares E só me saiu uma M4 Bacana Uma M4 M4 A1S A mecha Indestrutíveis ou o que seja Eu não acredito Ah não, calma Tive aqui uma... Nem vi Nem vi Estava tão cheatado Eu estava tão cheatado Que nem vi que me saiu uma... Um R8 Revolver por 7 euros Tinha aqui uma... 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 Uma Mac 10 por 4 euros Até não foi mal Eu acho que vou ficar com estas armas 6 euros Ah tinha aqui uma M4 por 6 euros Nice Portanto pessoal não se esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito Eu espero que tenham gostado deste vídeo Pessoal eu estava muito cheatado durante o vídeo Porque eu sou uma pessoa muito Mas muito azarada neste aspecto Houve uma altura atrás que eu deixei de abrir caixas Por causa disto Eu sou uma pessoa muito azarada Nunca me sai nada Portanto mais uma vez eu espero que tenham gostado Não se esqueçam de utilizar o meu link Visitar o site E é isso Espero que tenham gostado mais uma vez Like e favorito Clica no botão vermelho Quer subscrever o canal E fomos Um grande obrigado Não se esqueças mais uma vez Não se esqueças de clicar nesse link que está aí em baixo Que ajuda muito E registra-te no site E abre caixas no site Que ajuda-nos bastante Vamos